Vou jogar com a Hunters, aí eu tenho que upar até eu achar o Adão, aí eu uso esse combo, ó, diminui em 20% o tempo de recarga entre arremessos da machadinha, ou seja, quando eu tacar o machado eu já vou, não vou tomar um stun tão grande pra já poder pegar o outro pra atacar, entendeu? E esse aqui diminui em 10% o tempo pra levantar a machadinha, ou seja, levanta a machadinha mais rápido, aí as perks são essas aqui, né, mais ou menos, esse gancho branco aqui, que quando um sobrevivente é desenganchado nesse gancho branco, eu vejo a aura de todos os sobreviventes por 7 segundos Esse aqui é aquele, né, que todo mundo conhece, que é o famoso, é, gancho branco, né, que todo mundo conhece Que é aquele que, toda vez que você coloca o sobrevivente pela primeira vez no gancho branco, é, ai, não deu tempo de explicar tudo Enfim, toda vez que você coloca o sobrevivente pela primeira vez no gancho branco, é, você vai quebrar o gerador com mais progresso Eu acho que é 25%, eu não tenho certeza, eu acho que é, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 25% E tem também aquela perk da Samara, que eu não sei o nome, mas é aquela que quando o gerador chega 80%, vai um monte de skill check difícil E ai, se errar, o gerador fica bloqueado por um tempo lá E a última perk que eu tava usando lá, era do, o do, do alien, do alienígena, sabe, aquele do alien É que quando você abre o armário, você vê quem tá na sua hora de terror, né, porque grita, a pessoa grita Quando você abre o armário, quem tá na sua hora de terror, grita Nossa, gostei de falar, hein Eu sou meio vergonhoso, mas tô me acostumado, né Bora Esse mapa, eu não gosto Tipo assim, tem gente que gosta, mas eu particularmente Não gosto Será que começaram... embaixo? Eu acho que eu vi um gerador sendo feito Ai, eu vou matar ela, gente A pessoa começa a partida sabendo que ela vai começar E ficar, é ficar Não existe isso Deve ter alguém fazendo outro gerador, então eu vou colocar no gancho branco Vamos ver Não deu pra ouvir, se gritou, porque... Nossa, ela grita muito, essa personagem Olha, tá se curando aqui Olha, que bom Não adiantou nada, se vai cair, é morrer Ah, não acredito Porra Por isso que eu não gosto desse mapa Eu odeio esse mapa por causa disso Essa porcaria desse negócio de ficar entrando em portal Acaba comigo Eu tenho uma preguiça de seguir a pessoa Eu nem sigo quando é assim Nem vou atrás Aaaaaaaaaaah A maior preguiça Nossa, quase Achei que ela ia desviar Ela foi por trás Por aqui Mas ela Ela tá esperando Por aqui Porra, eu tenho que me concentrar Eu não tô me concentrando 100% Ah, minha missão é quebrar duas pallets, né? Oxe, ele não tava sendo curado? Como é que ele tem dência? É só se você curar, né? Não é se você for curado, não Antes era se você fosse curado também Mas aí ficou muito apelão, né? Agora é só se você curar Essa doente aqui Achando que vai me cegar Ui Aqui não passa não Cadê os arrastos dela? Sumiu Ah, eu tenho uma preguiça de ir lá embaixo Nesse mapa Por isso que eu não gosto desse mapa Eu dei esse mapa pra gente Olha, machucada Eu amo Dei o nome, amor Nessa machadinha Dei o nome e o sobrenome Dei o nome e o sobrenome Dei todos os nomes Impossíveis Oxe Olha, eu tô dando a chance Salvar Se eu fosse ruim, eu podia acampar Podia fazer o caralho, é claro Ela entrou pro portão Não acredito que pegou na parede Agora vai dar pra usar o poder O poder não O negócio do evento lá Na outra partida Eu não consegui usar Vou deixar pra pegar a machadinha No armário Lá em cima Porque aí Eu uso a minha perk Nossa, eu odeio gente Embaixo Ó Oxe Oxe Ih, aqui não tem saída Foi triste Ai, eu tô nele Não queria matar ele Mas Foi só ele que eu encontrei Na minha frente Sorry Sorry So sorry Ih, não era pra eu ver, né Não recarregou Babado Tá vendo Se colocaram A perenda, né De De hatch Ai, eu não tô com o pasquim Vou matar mesmo Mas ela vai se matar Porque ela quis morrer Ela vai se matar Eu nem ia procurar Ficar procurando a outra Se sair, se saiu É questão de sorte Mesmo E é sobre Vai nascer aqui a hatch Não vai ter hatch E é sobre isso Não sei se ela só vai pro canal Porque isso foi bem Mãezinha O povo desistiu Né Vamos ver Vamos ver a pergunta pessoal É, foi bem Podrezinha Essa partida Mas tá ótimo Tchis Vocês divertiu Médio Thank you so much Tchis 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri